A liderança comunitaria do município de Lili é uma subsidiação ao Banco Nacional do Timor-Leste para a preparação para o pagamento. A liderança da liderança do município de Lili é uma subsidiação ao Banco Nacional do Timor-Leste para a preparação para o pagamento. subsídio para a aldeia Lima e o total beneficiário Rihunduaresin. 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 Alendene Marcelino Soaresateteng. Seila assina conta bancária ou engira montante orçamento Latoo. Hanesan e a lista nebe. Macajaloona avaliação e Ministério Solidaridade Social no Inclusão. A Tufuti Ossam, a minha sejareba é total avaliado nela. Total avaliado. Rihunduaresin. A Tufuti Ossam é o 13 mil o 933. A Tufuti Ossam é o 13 mil o 933. A Tufuti Ossam é o 13 mil o 933. O Departamento e o Ministro de Solidariedade de Nia Rássica vai ser a conta do NBMA e do NBMA e do NBMA e vai ser vencimentos de 500 baletas. A conclução é a palavra. Quer dizer, se for a fila de Miami, não é? Não tem que ser a paz, vai ser a avaliação. E o NBMA está em torno. Quando o NBMA está em torno, não tem que fazer o Banco. Gerente Banco Nacional Comércio Timor-Leste, Marcelo da Cruz Carvalho Hactuir, distribuição o Samba Kada Suku, NBMA Kfoti Husicef Suku Sira, e ela inclui o posto administrativo Metinaru no Atauru. Apoio monetário, NBMA Kfoti Husicefundo Covid-19, não aloca para o BNCTL a distribuir o Suku Hotu e o município dele, o montante todo com o Sano Luresin Rua. Enquanto o montante Osane Bebot, o chefe Suku Balun decide o dirá que o Sane e o edificio município dele. Lucrecia Bakun, Jengkote, Jemen. Jemen. E aí